Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Receitinha top pra vocês hoje. Eu já começo misturando aqui pasta de dente com detergente. O que eu fiz, gente? O que fizemos aqui? Pegamos a pasta de dente, adicionamos aqui mais ou menos uma colher de sopa e vamos passar esse detergente pra esse outro vidro. Poderia ter feito ao contrário, sim, mas acontece que a gente não vai fazer com o detergente todo, tá bom? Então, detergente de coco é o melhor pra se fazer esse tipo de receitinha. E pra que que é essa receita? Gente, vocês não imaginam o poder que tem essa receita. Essa receita aqui, você vai arear alumínio, né? Você vai tirar aqueles grudados de gordura da panela com uma facilidade incrível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que a pasta de dente, se possível, comprem branca pra fazer esse tipo de procedimento. Tá bom? A branca, ela é a mais indicada e é a que traz mais resultados. Eu falo isso por experiência própria, gente. Já fiz com aquela pretinha, com a vermelhinha, aquela coloridinha. Mas a branca, como a branca, não tem igual. E aí você pode usar pra poder limpar os seus alumínios, limpar as panelas que estão aí com aquelas manchas difíceis de gordura e também pra passar o pano no chão. Pra passar o pano no chão, sim, gente. Quando vocês forem passar o pano no chão com essa misturinha, deem preferência pra passar o pano no chão com ela, com a água morna, tá bom? Isso aqui pra lavar vaso sanitário, pia, né? A cuba se é branca e lavar o banheiro funciona que é uma maravilha. Vai limpar com muita facilidade, gente. É incrível como funciona. Olha só. Pra lavar o banheiro, é só jogar, esfrega aí com uma vassoura e a sujeira vai sair facilmente. Eu tenho duas dicas hoje pra vocês, então peço pra você ficar até o final do vídeo e me contar qual das duas dicas que você mais gostou. Essa é a dica número um, bora pra dica número dois. Essa é bem simples, gente. É pra você que não gosta de tirar cabelo da vassoura. Eu mesmo não gosto, né? Não gosto. E é inevitável. O cabelo da gente cai uma hora ou outra e vai ter cabelo no meio da casa, sim. O que a gente vai fazer? Já coloquei aqui, ó, a vassoura, ou melhor, o rodo. Pode fazer com a vassoura também, não tem problema não. Dentro de um saco plástico. Você pode tirar ambientes assim, ó, difíceis de limpar, você pode utilizar. E pode utilizar pra limpar as áreas que tem cabelo. Funciona, que é uma maravilha. Simples e fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que tira, gente. Vou aproximar, pra vocês verem aqui, aproximar e mostrar a sujeira que sai. Sai, os cabelos ficam tudo aí, o seu rodo, a sua vassoura fica livre. Mais vassoura, né, gente? Mais vassoura. Olha só, tá vendo? Sai tudo. Qual das duas dicas que você mais gostou? Eu gostaria muito da sua opinião. Dica número 1 ou dica número 2? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo o seu comentário. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.